De volta aqui no Balanço Geral, vamos acionar a Jaqueline Mendonça que tá ao vivo com a gente. A Jaqueline tá no zoológico de Goiânia e vai falar aí sobre novos. Chegaram agora ou nasceram aí, ô Jaqueline? Boa tarde pra quem chegou agora, viu, Loares? Elas chegaram, são duas araras vermelhas, mais quatro tucanos que a gente vai mostrar agora. Mas olha que lindas, olha que perfeição, gente. Elas não são originárias de Goiás, elas são da área da Amazônia, mas por algum motivo elas chegaram aqui a Goiás. A gente sempre sabe do tráfico de animais silvestres, que isso é ilegal, isso é crime. E aí aconteceu alguma coisa com elas, elas foram parar lá no CETAS, que é onde eles passam por tratamento e tal. Quando elas estão aptas, elas são entregues a algum lugar e nós aqui em Goiânia recebemos essas preciosidades. Vou falar agora com o Valderi Júnior, que é o presidente da AGTU aqui em Goiânia. E a gente já quer saber, né, se já sabe se elas são machos, a historinha delas. Boa tarde pra você. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Holuares. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um casal, né, de araras. Olha eu caindo aqui. É um casal de araras. E a gente fica muito feliz quando o CETAS entrou em contato. É justamente pelo zoológico ter estrutura pra receber um animal desse. Hoje a gente tá recebendo um cedo de certificação de bem-estar do animal, né, lembrando, Jaqueline, que esses animais, tanto as araras quanto os tucanos, nós vamos montar, são animais que possivelmente foram vítimas de maus tratos, tráfico, né, ou sofreram queimadas, teve que ser expulso do seu habitat natural. E ainda bem que tem um zoológico pra fazer esse trabalho de preservação de espécie, de conservação, né. pensando no bem-estar desse animal, tem técnicos aqui que dedicam a vida pra fornecer conforto pra essas aves, né. E esse casal aí é vaidoso, né, viu que tá filmando e começou a fazer alguns malabarismos lá e a gente, eu sei que a arara azul, ela é fiel ao parceiro até que a morte se separe. Essa arara vermelha também é assim? É da mesma situação, esses piscitacídeos têm essa característica, né, e da mesma forma que é um casal, por isso que a gente trouxe. O Tucano, que tá do lado de cá, também é na mesma situação, é um grupo que vive junto também, né, por esse motivo nós recebemos esses seis animais aqui. Agora o telespectador deve estar vendo, ele não vai ficar aqui. É isso que eu ia falar, porque, ai, tá tão pequenininho onde elas estão, mas tem um motivo. É, tem um motivo, isso aqui é um recinto extra, é um recinto de quarentena, esses animais eles vão ficar aqui um período de 40 dias, os técnicos do zoológico vão fazer todos os exames laboratoriais pra ver se tá tudo bem, pra logo em breve a gente vai transferir todos para o recinto de imersão, que é um recinto apropriado, muito mais amplo. Lá embaixo, inclusive, pra visitação, o público que vira ao zoológico vai poder entrar dentro do recinto, ver outras araras que lá estão, pavão, tigre d'água, tucanos, que tem aqui no zoológico. Vamos lá ver o tucano, mas antes eu vou mostrar no chão aqui, ó, tem esses bolinhos aí, Signe, mostra pra gente. Isso é comidinha, viu, gente? É um docinho feito pra essas araras. Agora vamos lá conhecer, vamos conhecer os tucanos pra vocês verem. Gente, eu tô encantada, eu nunca tinha visto tucanos, coisa mais linda do mundo, gente. Nunca tinha visto de perto, de tão pertinho, as cores no bico. E aqui a gente vê um que tá com o bico meio ferido. Vamos deixar o Sidão entrar aqui. Vai lá, Sidão. Um tem o bico ferido, o outro tá com a pata quebrada. São animais, assim, que vêm da história mesmo de asa quebrada, né? Vêm com histórico de maus tratos, né? É isso mesmo. Se o Sidney puder mostrar esse tucano aqui embaixo, aqui, o pessoal vai ver que ele tá com a asa, ele não tem asa, não tem rabo. É um animal que não voa e a gente teve que adaptar nesse momento, puleiros baixos, pra que ele possa devagarzinho até melhorar, poder alçar pequenos voos. Lá no recinto de imersão, ele é justamente pensado pra esses tipos de animais também. Os outros tucanos, aquele lá de cima, Sidney, ele tá com fungo no bico, tá vendo? Possivelmente foi vítima de maus tratos, machucou. Então, o nosso Steg vai cuidar desse animal. Por que esse animal não pode voltar pra natureza? Alguém tem que pôr comida pra eles, eles não aprenderam a caçar. E aí, por esse motivo, a gente tem que valorizar o trabalho dos biólogos, veterinários aqui do zoológico, que realmente, um animal desse aqui, alguém tem que vir à noite cuidar, dedicam a vida pra cuidar desses bichos. A informação que a gente tem é que ontem eles estavam rastejando, hoje já conseguem voar. Vou falar, como é que é o seu nome? Estela. Ela é especialista aí da comidinha, né? A gente tá vendo uma forma ali, que comida é aquela, o que esses animais podem comer? Nós colocamos na dieta deles frutas, nesse caso aí nós temos mamão, maçã, banana, e, junto a elas, nós temos uma ração específica pra espécie, no caso deles tucano, e aí nós deixamos à disposição pra eles, né? Lógico, a gente respeita a dieta que eles já estão acostumados, no certo, no caso, né? Vamos implementar a dieta deles, a nossa, pra que não haja essa, essa, como eu vou falar... Essa diferença, né? De mudança, né? Justamente. Pois é. Ó, eu vou falar pra vocês uma coisa, é muito lindo, e eu sei que muita gente defende a liberdade dos animais, mas esses animais, se forem devolvidos à natureza, eles vão morrer, eles não sabem lidar com o inimigo, eles não têm noção, porque foram criados em cativeiro. E teve uma coisa também que eu soube, que o animal em cativeiro vive até três vezes mais do que a natureza, que é o cativeiro não, né? O animal que mora no zoológico, por exemplo, ele vive até três vezes mais que os animais da mesma espécie na natureza, né? É isso mesmo, nós temos casos aqui, por exemplo, uma tigre de bengala que nós perdemos recentemente, ela aqui no zoológico já estava 25 anos, lembrando que um animal desse era 15 anos de expectativa de vida, Jaqueline. Pois é, muito bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês, e são lindos, viu, Loares? Estou encantada com esses tucanos, com as araras também. É, são animais que jamais poderiam voltar para a natureza. Obrigado, Jaqueline.